Olá! Tudo bom? Hoje eu trouxe uma super delícia para você, você vai amar com certeza. Ela serve bem de lanche, de sobremesa, até para as festas. Vai fazer uma super vista e é uma receita saudável, todo mundo vai adorar. Sem açúcar, sem farinha para dar ponto, fica até o final, porque você não vai querer perder. Antes de começar essa delícia aqui, não tem leite condensado, creme de leite nem precisa levar no fogo, não precisa cozinhar. Se você é novo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Dá um pulinho no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e eu mesmo lá no canal, arroba o nutricionista, a Patrícia Leite também, vamos conversar nessa delícia. Lembra que ingredientes, com a quantidade de informação nutricional, ficam aqui embaixo na descrição. Então, a base dessa minha receita vai ser o leite em pó. Eu estou usando o leite em pó desnatado, e nele eu vou acrescentar aqui, aos poucos, todos, o nosso leite de coco, para ir dando ponto. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal, falando o que acontece quando a gente come o leite de coco todos os dias, como preparar o leite de coco caseiro, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Eu vou botando aos poucos assim, só para ele ficar a quantidade necessária para dar o ponto, porque se a gente bota líquido a mais, depois não dá o ponto que eu preciso, então é melhor ir botando assim, de colherinha em colherinha, para garantir que vai ficar bem homogênea e vai dar o pontinho que a gente quer. Olha, depois você vai ter que ir amassando assim com a mão, metendo a mão na massa mesmo, não bota mais líquido, é só aquela quantidade de leite de coco, parecia pouco, mas conforme você vai amassando e condensando tudo, vai dar o ponto. Se você botar mais líquido, não vai dar esse ponto, e não vai formar a massa durinha que a gente quer, vai ficar todo esparramado molengo, que não é o que a gente quer, né? Então, olha, o que eu fiz aqui, uvinhas sem caroço, já higienizei, e aí agora eu vou fazer um recheio aqui da uva, no nosso docinho, vou botar ela aqui, enrolar em volta, e vou fazer como se fosse uma bolinha mesmo, um brigadeiro branco, não é? Com a nossa uva, e depois eu vou passar por mais leite em pó para decorar, deixa eu só dar uma alisada aqui, uma nivelada, e eu já volto, espera aí. Bom, terminei aqui com as uvas desse tamanho, renderam 7, e como eu te falei, eu vou passar aqui agora no meu leite em pó, para ficar ainda com mais cara de docinho, de festa mesmo. Isso aqui é opcional, não é? Se você não quiser, não precisa. E aí, eu vou terminar então de colocar aqui, de passar, e vou te cortar depois uns pedacinhos para você ver como fica por dentro, fica lindo, espera aí que eu já volto. No pratinho assim, ficou bem bonitinho, não é? Vou pegar um aqui agora, para cortar e mostrar para você como fica por dentro, faz aí que você vai amar, e como eu te falei, não é? Serve até mesmo para festa de aniversário, festinha infantil, até para um lanche do fim de semana, uma sobremesa. Me conta aí, como é que, quando é que você vai comer essa delícia? Me conta então qual é o seu sabor de docinho preferido, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hummm... Nossa! Hummm... Hummm... Apesar de não ter açúcar doçante de nada, está super docinho. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hummm... Tchau, tchau. Tchau.